Pra quem viu, percebeu que a Pitel só deixou a prova por conta da Fernanda e obviamente ela ficou um pouco insatisfeita com isso. Não querendo arrumar treta com a Fernanda porque agora o convívio tá melhor, elas já tiveram um embate lá dentro, né? Mas a Pitel não deixou de comentar com a Fernanda a falta de atenção que a Fernanda teve na hora de pular do hot dog. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se liga nessa, minha gente! Porque eu não ia cair, só que balançou. Quando ele balançou, me desequilibrei e caí. Foi foda. Toda hora que tem prova de resistência, a Pitel sempre toma uma da Fernanda, né? Por exemplo, a última prova que uma teve que segurar a outra, a Pitel caiu desmaiada no chão e a Fernanda entrou lá dentro da cozinha do VIP e bebeu uma água. E ficou por isso, não foi ajudar a amiga. E agora tivemos essa. A Pitel foi eliminada por conta da Fernanda. Complicado, né? Bom, quem viu o vídeo viu que a Fernanda pulou e acabou balançando, né? Soltando com muita força. E aí o hot dog balançou e a Pitel não conseguiu segurar e caiu de bunda no chão. O que vocês acham, minha gente? Acho que essa dupla ainda se sustenta no jogo? Ou já já uma das duas cai e vai ser efeito dominó. Se caiu uma amiga, cai a outra. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like e a gente volta já já com mais vídeo. Tamo junto e é nóis!